Ah, mas por que essa pessoa não pediu ajuda? Não falou como ela tava se sentindo? Era só ter se apegado a Deus. Poxa, faltou força de vontade. Falta gratidão. Tem tanta gente sofrendo mais. Olha, não vem falando dessas coisas assim, não. Não vai pesar o rolê. Como essa pessoa é triste. Mas ela ou ele parecia tão bem. Não tinha como adivinhar. Pois é, você já ouviu ou reproduziu alguma, algumas dessas frases, não é? E depois a gente se pergunta aonde é que está a dificuldade da pessoa que sofre com adoecimento mental de conversar, de dividir. Porque conversar é o melhor remédio. Todos esses sentimentos, esses pensamentos, essas sensações precisam morar do lado de fora pra que então você possa se sentir mais leve. Mas você não está só. Saúde mental é um assunto tão negligenciado e ao mesmo tempo tão importante, tão essencial. Precisa virar rotina. Todo mundo tem mente, tem cérebro, assim como tem coração. Então por que que a gente tem facilidade pra buscar um cardiologista, mas não tem facilidade pra buscar ajuda no caso de adoecimento mental? Tem relação com todas essas frases anteriores. Com o quanto o adoecimento mental e a saúde mental vem sendo demonizada. Vem sendo tabu até hoje. Como pode? Nos tiraram de nós o direito de adoecer. Isso não é justo e ninguém está imune. Se você tem um cérebro, você está suscetível. Enquanto isso, uma pessoa tira a própria vida no Brasil a cada 45 minutos. E 90% dos casos de suicídio podem ser evitados se a gente puder conversar a respeito. Então você que está me assistindo e que está pensando em desistir, não veja no suicídio uma opção. Você merece viver. Você não é um fardo. Você é sim vítima de todo esse movimento antipsiquiatria que nos tortura tanto. Mas você não está só. A terapia, o cuidado com a minha saúde mental, salvou a minha vida. Me deu uma nova perspectiva. Eu achei que o meu sofrimento não tinha fim. Eu nem sabia nomear o meu sofrimento. Foi tão difícil conversar. Mas assim que eu comecei a falar a respeito, eu então tive uma outra visão. Você não merece viver, pensar, tudo isso estando só. Quando você divide, o fardo fica mais leve. E o fardo não é você. Se cuide, escolha viver. Você merece. Não é fraqueza, não é fracasso. Você é um ser humano. Se trate assim, com humanidade. Não deixe que a ignorância, que a falta de informação, que o que a gente aprendeu de errado, atrapalhe. Procure ajuda profissional, sim. E se você precisar conversar agora, liga no 188. E se alguém que está sofrendo se abrir com você, se esvazie de toda a sua opinião e julgamento. Apenas ouça. Seja acolhimento. Sem fórmulas prontas. Sem receita de bolo. Apenas ouça ativamente. E ame. O amor é a nossa revolução. Amor pra nós.